Você vai conhecer a história de dois irmãos trabalhadores rurais de Xangrande, no Agreste. Eles são o exemplo de agricultores que tomaram emprestado o crédito rural. Com o dinheiro, eles alimentaram a produção do sítio, que era um sonho antigo. Esse é o período da coelheta da graviola no sítio de dois irmãos na zona rural de Xangrande. Bruno e Tiago trabalham juntos na propriedade de quatro hectares. Aqui eles plantam de tudo, mas o carro-chefe é a graviola. E a goiaba, fruta que vem ganhando espaço cada vez mais na região. A produção do Bruno e do Tiago melhorou muito depois que eles fizeram o empréstimo para investir na produção. A gente colheu a próxima safra que deu, não foi boa. Essa gente já viu um resultado de quase 50%. Melhor. Já bom. E assim está indo, né? A gente está botando os produtos que foram graças ao IPA, que deu assistência técnica para a gente. Muitos agricultores tiveram a iniciativa de tomar o empréstimo rural, Pronaf mais Alimento do Banco do Brasil, logo após o desenvolvimento da goiaba na região. Eles não tinham condições de recursos próprios para poder fazer essa implantação dessa nova cultura que seria a goiaba. E muitos aqui foram beneficiados. Muitos, muitos, muitos aqui, muitos agricultores foram beneficiados e já estão tendo retorno dessa mudança aqui já dentro do município de Xangrande. O crédito Pronaf mais Alimentos pode ser solicitado por qualquer produtor rural familiar, desde que tenha a DAP, a Declaração de Apetidão ao Pronaf. Tiago está em dia com o documento, teve bons resultados com o crédito rural, aumentou a produção e melhorou os trabalhos. Está facilitando muitas coisas, porque a gente comprou um estrumo, a gente tem uma irrigação que estava uma irrigação muito fraca ainda, porque ela precisa para a água, tipo o estrumo, adubo. A CIDADE NO BRASIL